A grama é, vou tirar o acento, amarga. Opa, não é palíndromo. Por que que deu que não é palíndromo? Bom, vamos avaliar essa frase aqui. Se nós invertermos essa frase, perceba o seguinte, eu vou comparar a primeira letra com a última. Então, a última letra, se eu inverter essa frase, é um A? É um A. Aí eu pego, qual que é o próximo caractere? Um espaço. Qual que é o próximo caractere aqui de trás para frente? É um G. Então, eu vou estar comparando um A com um G. E aí é por isso que, neste caso, para frases, esse nosso código não vai funcionar. E aí, o que a gente tem que fazer para esse nosso código funcionar? Nós precisamos fazer uma limpeza no nosso vetor. Ah, como assim uma limpeza? Eu preciso remover esses espaços. Se eu fizer isso aqui, olha, se eu pegar esse nosso vetor e remover todos esses espaços, agora perceba que nós temos uma sequência de caracteres sem nenhum espaço. Se eu faço uma cópia e começo a comparar, verificando o início de um com o final do outro, agora isso aqui vai funcionar. Então, onde nós fazemos a cópia do nosso vetor? Aqui, com str, copy. Antes de fazer essa cópia, então, vamos percorrer o nosso vetor e vamos fazer o seguinte. A nossa palavra está sendo salva no vetor palavra, certo? Antes de fazer a cópia, eu vou percorrer esse vetor palavra copiando para o vetor cópia. E eu só vou copiar os caracteres que forem diferentes de espaço. E aí, depois, eu faço uma cópia do que eu tenho aqui para o vetor palavras, ok? Então, vamos lá. Vou fazer aqui um para, i igual a zero, i menor que tamanho menos um. Ah, por que tamanho menos um? Lembra que quando nós tínhamos aqui a palavra ama, estava dando tamanho quatro? Nós temos aqui, e aí vem o motivo desse tamanho quatro. Toda string, quando ela é digitada no teclado, ela tem um carácter que é o contra barra n. O que significa o contra barra n? É a quebra de linha, é o enter. Quando nós pressionamos a tecla A, a tecla M, a tecla A e o enter, o enter é colocado aqui no final da string como contra barra n. E aí, qual que é o carácter que indica o fim da string? É o contra barra zero. E aí, é extremamente importante entender isso aqui para entender agora qual é que vai ser o final desse nosso tan aqui, porque nós teremos problema aqui. Perceba, pela lógica, se a minha string está em tamanho quatro, então, o meu último índice não é o índice quatro, é o índice três, certo? Por isso, eu coloquei tamanho menos um. Vamos ver o problema que isso aqui vai dar. Vou fazer aqui o incremento, e aí, aqui dentro, o que eu vou fazer aqui dentro? Isso aqui, se o meu vetor palavra na posição i for diferente, como que eu represento um espaço? Caracté, aspas simples, e coloco aqui um espaço. Detalhe, se você colocar aspas dupla, vai dar erro, porque aspas dupla representa string, uma cadeia de caracteres. Então, ele vai dizer que esses caras são diferentes. Você está tentando comparar um caracté com uma sequência de caracteres. Então, tem que ser aspas simples. E aí, você pressiona a barra de espaço uma vez, um espaço. Se esse caracté for diferente de um espaço, o que eu vou fazer? Eu vou no meu vetor cópia. E aí, que posição que eu vou colocar aqui? Aqui, eu vou precisar do j. Então, eu vou fazer o j receber zero. Eu vou na posição j, vou fazer ele receber palavra na posição i, e vou incrementar o j em uma unidade. Perceba, o j só é incrementado se eu fizer a cópia. Quando eu encontrar um espaço, olha o que vai acontecer. Esse caractéreo é diferente de espaço? Não. Ele vai sair fora do meu if. Eu preciso ter chaves aqui. Ele não vai executar o if. Não executando o if, o nosso i vai ser incrementado aqui, mas o nosso j não. E é exatamente isso que tem que acontecer. Porque aí, eu estou copiando para cópia apenas os caracteres diferentes de espaço. Mas, isso aqui vai gerar para a gente um problema. Perceba o seguinte, agora eu vou fazer essa cópia. Eu vou comentar esse trecho aqui abaixo. Pronto. Porque eu quero isso aqui. Vou comentar isso aqui também. Eu quero essa impressão aqui, para vocês perceberem o que vai acontecer. Só que agora eu vou inverter isso aqui, olha. Nós digitamos no teclado uma palavra ou uma frase que foi salvo no vetor palavra. Agora, eu estou copiando todos os caracteres do vetor palavra, que são diferentes de espaço, para o nosso vetor cópia. Então, é o nosso vetor cópia que possui a nossa frase sem espaço, certo? Então, eu vou inverter aqui agora. Eu quero fazer uma cópia para o vetor palavra. De onde que eu vou copiar? Do nosso vetor cópia. Em seguida, eu vou imprimir esses nossos vetores na tela. Palavra e cópia. E aí, perceba o que vai acontecer. Vou digitar aqui a palavra amor. Olha o que aconteceu. Amor, tamanho 5. 1, 2, 3, 4, com o Enter que nós temos aqui, que nós pressionamos no teclado. 5, certinho? Então, palavra digitada, amor. Perceba que apareceu uma aspa simples aqui. Palavra copiada também. O que é isso? Vamos tentar digitar uma frase um pouco maior, para ver se a gente consegue entender o que está acontecendo. Bom dia, olha o que aconteceu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, com o Enter, oito. Então, o nosso string tem tamanho 8. Palavra digitada. Eu já fiz a cópia. Então, bom dia. Perceba que está sem o espaço, do jeito que a gente queria. Mas, perceba que apareceu um caractere estranho aqui, que parece um P maiúsculo, um quadrado. A aspa continuou aqui, e a palavra copiada também está com o mesmo problema. Como que a gente descobre o que está acontecendo aqui? Em situações desse tipo, a melhor coisa que tem é, imprima tudo que você tem, todas as suas variáveis na tela. E tenta descobrir aí o que está acontecendo. Eu vou imprimir essa nossa string, aqui abaixo, depois de fazer a cópia, de uma forma um pouco diferente. Vou colocar esse for aqui, vou fechar ele. Não vou até tamanho menos um, vou até tamanho, para tentar entender o que tem dentro dessa minha string. Vou usar o printf, vou imprimir um número, sinal de igual, vou imprimir um caractere e vou saltar uma linha. E aí, qual o número que eu vou imprimir? O meu índice i, e aí tanto faz, se eu vou pegar a palavra ou cópia, porque eu já fiz a cópia aqui, então todos os dois serão iguais. Vou pegar aqui de cópia, na posição i. Vamos compilar o nosso programa e vamos ver qual vai ser o resultado. Vou digitar aqui a palavra osso. Perceba, percebe que apareceu aqui, essa aspazinha, esse caractere estranho que está aparecendo aqui nessa nossa impressão? Pô, mas a única mudança foi que eu coloquei em coluna algo que estava em linha. Isso não ajuda em nada, Wagner. Ok, concordo com você, não ajuda em nada. Então, tem um truque que a gente pode utilizar para tentar ajudar nessa compreensão. Esse vetor é de caractere, certo? Então, eu não vou imprimir um caractere, eu vou imprimir um número inteiro. Uai, mas isso funciona? Sim, isso funciona. E já já eu vou te falar o porquê que isso funciona. Vamos rodar o nosso programa, vamos compilar novamente, e vamos testar com a mesma palavra para ver o que vai mudar. Osso. Olha, o que será que isso significa? Eu tenho o número 111, 115, 115, 111 e 96. Perceba que a gente continua com essa impressão aqui. E aí, se você nunca ouviu falar de uma tabela muito famosa chamada tabela ASCII, eu vou te apresentar essa tabela agora. Agora, eu estou aqui numa página da Wikipédia, em português, e nós temos aqui a famosa tabela ASCII. E aí, perceba aqui, o que é essa tabela? Na verdade, nada mais é do que uma codificação, uma tabela que apresenta um código para cada caractere ou para cada símbolo. Perceba que os números, eles têm uma codificação para eles. Os dois pontos, ponto e vírgula, os sinais de pontuação, as letras maiúsculas, as letras minúsculas, também têm uma numeração. E o que significa esse monte de número? Perceba que nós temos em vários sistemas numéricos diferentes. Nós temos, por exemplo, para o espaço, a tecla, a barra de espaço, a representação em binário, a representação no sistema octal, a representação no sistema decimal e a representação no sistema hexadecimal. Então, por exemplo, a letra A, minúscula, em hexadecimal é representada pelo número 61. Em decimal é representado pelo número 97. E aí, cadê o nosso programa? Aqui, o nosso programa. Vamos agora tentar encontrar esses códigos aqui nessa tabela para tentar entender o que eles representam aqui. Vou subir a nossa tabela um pouquinho. 111, olha, 111 é o O minúsculo. Ok, faz sentido. Eu digito aí a palavra osso. Então, é por isso que quando você imprime um carácter usando o porcento D, ele imprime esses números. Ele está entendendo que você quer imprimir a representação decimal daquele carácter. Então, o 115, que aparece duas vezes, será que é o S? Olha ele aqui, 115 é o S minúsculo. E o 96? O 96, olha o 96 aqui, é uma aspa ou uma aspa simples. E aí, por que é interessante a gente entender isso aqui? Por um motivo muito simples. Nós temos aqui em cima, eu vou fechar essa janelinha, nós temos aqui em cima uma série de outras representações e que em algumas situações elas poderiam aparecer ali. Por exemplo, perceba que aqui nós temos o contra barra N. O que significa esse contra barra N? A alimentação de linha, mudança de linha, nova linha. Nada mais é do que a nossa tecla Enter. Então, em algumas situações, se você imprimir o número, a representação decimal, o contra barra N você não consegue ver, porque é apenas uma quebra de linha. Mais o número 10, você consegue ver. Outro, nulo do inglês, contra barra 0. Opa! Se você tem algum conhecimento de string em C, você deve se recordar que o contra barra 0 significa o carácter de fim de string e ele é representado exatamente pelo número 0 no sistema decimal. Então, quando nós estamos fazendo a nossa cópia da string, nós precisamos procurar por esse carácter de fim de string. Isso vai fazer com que a gente evite algum erro ou algum equívoco. Então, vamos alterar aquele nosso código. Nós não vamos fazer a cópia da nossa string com um para. Nós vamos fazer a cópia da nossa string usando um enquanto. Enquanto eu não encontrar esse carácter, eu vou fazer a cópia. Vamos, então, voltar lá para o nosso código. Ok! Estamos aqui com o nosso código. Então, nós temos aqui o nosso para para fazer a cópia, certo? Bom, o nosso j começa com 0. O nosso i vai começar com 0. Então, eu também vou colocar aqui o i começando com 0. E aí, nós não teremos aqui um para. Eu vou colocar aqui um do, a ele. E aí, eu estou copiando de palavra. Então, até quando isso aqui vai executar? Enquanto palavra na posição i for diferente de qual é o nosso carácter de fim de string, contra barra 0. Vamos verificar se a nossa lógica aqui dentro permanece correta. Então, eu vou começar com o do, faça. Vou fazer o primeiro teste. O meu i começou com 0. Palavra na posição 0 é diferente de espaço. E aí, eu vou colocar outra condição aqui. Se o carácter for diferente de espaço e o carácter da posição i for diferente do enter, como que é a tecla enter, contra barra, n. Então, apenas se esse carácter for diferente de espaço e diferente da tecla enter, eu, então, vou copiar para a posição j, que também começou em 0, o que está na posição i do vetor palavra. Feito isso, eu vou incrementar o nosso j. Aqui embaixo, eu não posso esquecer de incrementar o nosso i. Porque quando nós temos um para, a própria estrutura do para incrementa o i para a gente. Aqui não. Então, o j, eu só vou incrementar quando eu copiar. Copio para a posição j, 0, e incremento o j para 1. Quando eu não copiar, eu não incremento o j. O i, eu sempre vou incrementar. Eu testo o i na posição 0. Copio ou não, eu incremento o i para a posição 1. Testo o i na posição 1. Copiando ou não, eu vou para o i valendo 2. Testo a posição 2. E assim sucessivamente. Em algum momento, palavra na posição i será exatamente igual ao final da string. Então, imagine a palavra ama. Eu copiei, ou eu verifiquei, a posição 0, a posição 1, a posição 2. A posição 3 vai ser o enter. Eu não vou copiar. Vou incrementar. Vai para a posição 4. A posição 4 é exatamente o fim de string. Então, eu finalizo. E aí, o que eu faço aqui embaixo? Eu estou copiando para o vetor cópia, certo? Eu vou em cópia, na posição i, que vai ser a última posição, e vou colocar esse carácter de fim de string ali. Porque, perceba, quando o meu i for exatamente igual ao fim da string, eu estou quebrando a nossa repetição. Então, eu não estou copiando o final da string. Se eu não copiar o final da minha string, o que vai acontecer? Quando eu imprimir a string na tela, como nós estamos fazendo aqui embaixo, ele vai imprimir esse nosso vetor até onde? Até encontrar um contra barra 0. E se não tiver o contra barra 0? Bom, ele vai imprimir o que tiver ali na frente até encontrar um contra barra 0. Até encontrar um carácter nulo, que indica o fim de string. E é por isso que, quando você imprime uma string mal formada, uma string sem o carácter de fim de string, como nós estávamos fazendo, aparecem aqueles caracteres estranhos. Então, feito isso, nós copiamos, fizemos uma cópia da nossa string, removendo o espaço, removendo o enter, e copiando corretamente o que indica o final da nossa string. Estamos fazendo a cópia, vamos agora executar e verificar se vai imprimir a string corretamente. Vou digitar aqui a palavra osso. Opa! Perceba que a gente continua tendo tamanho 5, então ainda tem alguma coisa errada. E perceba que a nossa string não está finalizada corretamente. Isso aqui indica que o nosso contra barra 0 não está na posição correta. Vamos ver qual foi o erro que eu cometi aqui. Lógico, olha o que eu fiz. Nós estamos, é necessário muita atenção aqui, nós estamos utilizando dois índices, o índice i e o índice j. O índice i eu estou usando para percorrer o vetor palavra, de onde eu estou copiando. O índice j eu estou usando para copiar para o vetor cópia. Quando eu cheguei aqui embaixo, perceba que eu não usei o j, eu usei o i. Não é i, é j. Porque esse i vai estar no final do vetor palavra. E se tiver espaços aqui? Espaços, a tecla enter. Então, eu vou estar copiando o final da string para a posição errada. Como eu incrementei o j aqui, eu tenho que colocar esse caractere nessa posição j, que é a próxima posição útil desse nosso vetor. Vamos testar nosso código novamente para ver se está ok. Vou digitar novamente a mesma palavra, osso. Ok. Perceba que como nós removemos aquela quebra de linha, o enter, nós precisaremos saltar a linha aqui para separar essa informação. Perceba que foi impresso corretamente. Ossos, sem nenhum caractere estranho. E aqui também. Porém, o nosso tamanho está errado. Por que o nosso tamanho está errado? Essa impressão de tamanho, ela está aqui. Eu estou imprimindo a variável tamanho. Perceba que eu estou pegando o tamanho da nossa palavra antes de fazer a cópia, antes de fazer a remoção dos espaços e do contra barra N. Então, vamos remover esse tamanho daqui. E aí, aqui nós estamos fazendo a cópia, estamos colocando o fim da string, estamos copiando a string do vetor cópia para o vetor palavra. E aqui, então, eu vou colocar o nosso tamanho, porque eu já tenho os dois vetores, sem espaço e sem a quebra de linha, sem o enter. Vamos, então, agora verificar se o tamanho está correto. Vou digitar a mesma palavra, osso. Perceba que agora nós temos o tamanho exatamente igual ao tamanho real da nossa palavra e não temos aqui nenhum caractere estranho. E aí, nós precisamos alterar esse nosso para, que, na verdade, ele só está aqui para ajudar a gente a resolver problemas. Então, eu posso remover esse para daqui. Então, eu vou colocar agora um contra barra N aqui, porque nós removemos o que tinha aqui no final da nossa string. Vamos recapitular o que nós fizemos, então. Nós fizemos a leitura de um string do teclado. Estamos fazendo, e foi salvo aqui no nosso vetor palavra. Nós, então, percorremos esse nosso vetor copiando para o vetor cópia, removendo todos os espaços e removendo a quebra de linha no final. Colocamos o caractere de fim de string no final da nossa string. Pegamos essa nossa string sem espaço e sem quebra de linha e fizemos uma cópia para o vetor palavras. E aí, nós estamos, então, obtendo o tamanho dessa nossa string. Agora, vamos, então, remover estes comentários e vamos ajustar esse trecho, que é propriamente o que vai verificar se é palíndromo ou não. Vamos primeiro acertar o nosso para. Perceba, o tamanho da nossa string agora reflete exatamente quantos caracteres tem a nossa string. Nós removemos a quebra de linha. Então, se tamanho for, por exemplo, 4, significa que a nossa string possui realmente 4 caracteres. E esses caracteres estarão nos índices 0, 1, 2 e 3. Então, eu não preciso disso aqui no nosso para. O nosso i começa em 0. Se a minha string tira tamanho 4, qual que é o último índice válido? 3. Então, se meu tamanho vale 4, ele vai até ir menor que tamanho, que é 3. Agora, e aqui? Eu preciso remover? Bom, vamos ver. Qual o índice que j vai começar? j tem que começar em tamanho menos 1. Se eu tenho uma string de tamanho 4, qual que é o último índice válido? É o 3. Então, eu preciso ter um tamanho menos 1 aqui. j começa com o tamanho da string menos 1, que vai dar o primeiro ou o último índice válido da nossa string. E aí, eu vou, então, fazer a comparação do primeiro carácter com o último, depois do segundo com o penúltimo, do terceiro com o antepenúltimo, até comparar o último com o primeiro. Perceba que o nosso j decrementa, o nosso i incrementa. Por fim, eu vou remover esse comentário daqui, porque agora nós realmente queremos saber se é um palíndromo ou não. Ok, vamos testar agora se ele está funcionando. Qual era a frase que nós tínhamos aqui? Vamos testar se ele está funcionando para a palavra. Ama, ok, é palíndromo. Vamos verificar agora osso, ok, é palíndromo. Vamos verificar para amor, ok, não é palíndromo. Vamos verificar agora a grama é amarga. Perfeito, é palíndromo. Perceba que as cópias, nós temos duas cópias exatamente iguais, sem o carácter de quebra de linha e sem espaço entre as palavras. Então, dessa forma, a gente consegue fazer essa verificação. Vamos lá pegar uma string maior. Vamos procurar aqui, por exemplo, Essa daqui, anotaram a data da maratona. Vamos testar com ela. Então, vou digitar aqui. Anotaram a data da maratona. Também é palíndromo. Então, perceba que nós temos exatamente a quantidade de letras que a nossa string tem. E nós fizemos uma cópia exata da string, sem quebra de linha e sem espaço. Então, assim, trabalhar com strings em C é necessário um pouco de atenção. E você precisa realmente entender como que funciona strings. O que você realmente tem no seu vetor. Então, toda vez que você lê uma string do teclado, você vai ter todos os caracteres que o usuário digitou, inclusive o enter. Então, quando o usuário digita a palavra ama, nós teremos o carácter ar, o carácter m, o carácter a, o enter, e no final, o computador coloca para a gente o carácter de fim de string. Então, nós temos isso tudo aqui no nosso vetor. E aí, se você não souber disso, fica difícil você realmente fazer tudo o que você precisa com strings. Se ficou alguma dúvida, posta nos comentários aí, que eu terei o maior prazer em ajudar. Se você não segue nosso canal, se você não curtiu ainda esse vídeo, dá um like aí no vídeo, isso ajuda muito o canal. Segue a gente aí para o YouTube te recomendar os nossos vídeos, sempre que uma nova dica for lançada. Do mais, um grande abraço e até a próxima dica.